Para finalizar a planta, na aba Geoincra, acesse a ferramenta Malha. Clique sobre a borda interna da folha, que será o limite da malha. Primeiro, escolha o tipo de linha, que neste exemplo será contínua. Depois, defina o espaçamento. Em Criar ilha, desenhe um polígono em volta das áreas onde a malha não será criada. Mas também é possível selecionar polígonos, blocos e tabelas já existentes no desenho. Nas abas Dados e Textos, é possível definir o nome da camada criada com a malha, a cor, estilo dos textos, casas decimais, entre outras configurações. Finalize clicando em OK. Ainda na aba Geoincra, acesse Área SGL. Vá em Selecionar e clique sobre o polígono da área e em seguida pressione Enter. Na coluna Descrição, digite o nome da propriedade e deixe marcadas apenas as opções que deseja inserir na tabela. Clique em OK e depois em Sim. Na aba Aparência, configure as propriedades desta tabela que será criada no desenho. Finalize inserindo-a no projeto. Para adicionar as informações de assinaturas e dos confrontantes na planta, na aba Geoincra, clique em Assinatura. Escolha o polígono e clique em OK. Habilite os itens que deseja incluir na planta. Edite a altura. Insira os textos no desenho. Caso queira inserir o cabeçalho para as assinaturas, mantenha esta opção ativa e clique em Inserir Cabeçalho. Agora, basta repetir o mesmo procedimento para os proprietários e para o responsável técnico. Como último acabamento, inclua sua logomarca na folha. Na aba Editar, clique na ferramenta Imagem. Busque no computador a pasta onde está a imagem, que pode ser nos formatos BMP, GIF ou JPEG. Selecione e clique em Abrir. Clique agora no local do desenho onde a imagem será inserida. Finalize clicando em OK. Ajuste a imagem habilitando a opção F5 na barra de status, clicando sobre ela e movendo seus grips. E aqui, uma dica importante. Caso queira remover esta borda preta de imagens inseridas, clique na imagem e no controle de cores da camada, altere para a cor 255, branca. Utilize também outros recursos que podem ajudar na finalização da planta. Ferramenta Geo Imagem, hachuras e símbolos.